Bom, chegou agora a vez de nós exibirmos a terceira reportagem da série Sentindo na Pele. Olha, antes de ser jornalista, o Alexandre Pereira foi professor de música, nós acompanhamos na segunda-feira. Já o Emerson Luiz, nós vimos ontem, foi atendente de lanchonete. E a nossa repórter Catherine Heights, hein? O que será que ela fez antes de se dedicar ao jornalismo? Vamos ver? Você de casa, com a gente também, aqui na tela. Olá, pessoal! Pois é, e para encarar esse desafio Sentindo na Pele, eu viajei um pouquinho. Adivinha só onde eu estou? Na minha terrinha, na minha cidade natal. Em Boia, para quem não conhece, ela tem o título de princesinha do Alto Vale do Itajaí. Uma cidadezinha típica do interior, população de mais ou menos 8 mil habitantes, mas muito aconchegante e que eu vou ter o prazer de mostrar um pouquinho para vocês hoje. Passando pelo centro, que é bem pequenininho, né? A gente precisa percorrer mais ou menos uns 3 quilômetros até a comunidade de Garrafão, que é onde ainda moram os meus pais, a minha família. Bem, uma das coisas ruins do interior e que eu confesso que eu sempre tive dificuldade é ter que acordar cedo para trabalhar, porque sempre tem muito serviço e são coisas que a gente precisa fazer todos os dias. A vantagem é que quando a gente acorda tem sempre um chimarrão quentinho já para ser aquele primeiro cafezinho da manhã para sair para o trabalho. Depois, claro, a gente tem que comer para dar uma reforçada, porque o serviço é bem pesado. Pois é, e aí, você já tem algum palpite? Então, voltei para Embuia, para a cidade onde eu nasci, para mostrar um pouquinho da minha primeira profissão, a profissão que eu aprendi em casa, ou seja, trabalhar na agricultura. As vacas já estão aqui esperando, né? E esses dois são as pessoas responsáveis, né? Meu pai, Valdir, minha mãe, Maria, que me ensinaram a importância do trabalho, de valorizar o que a gente tem e principalmente de ter orgulho de onde a gente veio. Filha, o sonho do pai sempre é que a condição do pai seja que o filho tenha orgulho de onde veio e tenha condições de tirar de onde veio um brilho, assim, um caminho para qualquer setor da vida. A dificuldade existe, mas tudo é promissor, desde que se trabalhe com a verdade e a honestidade. Minha mãe, meu amor, ai, eu não tenho condição de falar. Beleza, então agora chega de chorodeira, vamos trabalhar que as vacas estão esperando. Vamos lá, Toretto? Vem! Agora tá bem mais fácil, a gente só lava e coloca a máquina para a máquina tirar. Na minha época, tinha que ser a mão aqui, ó, tinha que ficar pensando a dor nos punhos. Agora não, o negócio já tá bem mais prático. Ela não gostou muito de mim, não. Vamos ver se eu ainda lembro. Pega, segura, vira. Olha o leite, coisa boa. Vou ensinar uma coisa, quando a gente ganha um chimarrão na casa de uma pessoa, por educação tem que fazer a cuia roncar, tem que tomar até o final, ó. Agora sim, posso entregar para quem tá servindo, que no caso é o meu pai. Um dos hábitos que a gente tem aqui no interior é de trabalhar sempre com o vizinho, até porque os serviços são sazonais, né, às vezes tem os períodos de mais trabalho, de menos trabalho. E uma pessoa que me contratou por muito tempo para trabalhar foi o Olegário da Silva, nosso vizinho popular, conhecido como Tinho, né. A gente na época era muito judiado, porque até por sinal a minha esposa era professora, eu trabalhava o dia inteiro fora, até comida eu tinha que estar puxando. Mas sobrevivemos e ficamos mais fortes, com certeza. A parte boa de ter tantas galinhas em casa é ter, claro, carne fresquinha, galinha caipira, tradicional e com certeza os ovos caipira. Se tem alguma coisa que a gente aprende já desde cedo, quando a gente mora na rosa, quando a gente trabalha na agricultura, é pilotar a máquina agrícola. Esse aqui é um modelo Yamaha, né, são 11 cavalos de potência. Claro, é um pouquinho difícil, mas olha, garanto que depois que você aprende a pilotar uma máquina dessa, isso vai se dar muito bem na aula de direção para tirar a carteira de motorista. Bom, foi muito divertido, mas vou ter que trabalhar mais um pouquinho, porque segundo o ditado que tem aqui, a gente tem que trabalhar duro para merecer o almoço. Claro, eu não vou querer perder um almoço com a comidinha da mamãe, né? Bora! Obrigada! 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 Obrigado.